Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Acaba de chegar aqui em Manicoré O ferry boat Raimundo Coimbra Vamos neste momento acompanhar o momento da aproximação E atracação desta embarcação Música Vem com uma boa quantidade de passageiros aqui na minha visão Nesta distância Música Vem com uma boa quantidade de passageiros aqui na minha visão Vem com uma boa quantidade de passageiros aqui na minha visão Agora o momento da aproximação do ferry boat Raimundo Coimbra Se preparando para o momento da atracação Música 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 E agora o momento da atração. E agora o momento da atração do Ferri Boat Raimundo Coimbra. Vamos acompanhar. E agora o momento da atração do Ferri Boat Raimundo. E agora o momento da atração do Ferri Boat Raimundo. E agora o momento da atração do Ferri Boat Raimundo. E agora o momento da atração do Ferri Boat Raimundo. E agora o momento da atração do Ferri Boat Raimundo. E agora o momento da atração do Ferroco Imbra aqui em Manicoré. Se você quiser assistir mais vídeos. Acesse o www.youtube.com.br e assista muito mais aqui no nosso canal. E visite as nossas redes sociais no Facebook e também no Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.